Bom dia, boa noite pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês de tier list da A Pelo que vocês estão vendo aí embaixo sobre o chocolate da garota Eu resolvi fazer esse vídeo porque não tinha muito o que fazer Então eu resolvi fazer minhas impressões para vocês Eu vou dar minha opinião, sabendo que essa tier list é minha Vocês podem discordar de qualquer opinião minha Que eu vou mostrando nesse vídeo sobre cada bombom Porque cada um tem o seu gosto, né? Então vamos começar em 1, 2, 3 e já Que é de banana, né? Caribe Eu gostei de início desse chocolate, mas eu não fiquei muito bom com ele Eu vou colocar em C Eu vou colocar em C porque é um chocolate bom Mas às vezes pode enjoar se a pessoa comer muito dele Agora o surreal, esse aqui que é de amendoim Eu vou colocar ele também no B porque eu gosto do surreal, mas é tipo muitos deles tem essa pegada de nozes, amendoim E eu gostei, eu gostei, eu gosto, eu gosto Agora vamos para... Bom, eu vou começar logo com o bombom da Lua, né? Que é essa aqui, eu não experimentei até ainda para ter uma ideia, gente Eu ainda não comi esse bombom, mas eu vou deixar ele aqui em B porque parece que deve ser bom Então, ele deve... deixa eu ver como é de perto Ah, aqui não dá para ver, eu não estou conseguindo Ah, eu vou colocar ele aí Mas eu acho que ele deve ser bom Mas eu nunca provei, tá, gente? Então eu posso mudar a minha... meu... o jeito de pensar sobre esse bombom Mas vamos para o próximo Esse aqui é o da Garoto Amargo, né? É o chocolate amargo da Garoto E eu vou colocar em... eu acho que em B também Porque eu acho meio tipo um doce, mas também é um gosto bom Eu gosto desse tipo de chocolate E agora vamos para o bombom Eu vou colocar em A porque eu gosto bastante desse chocolate E para mim tem vários sabores Eu não coloquei eles aqui na lista porque eu sei que tem muitos Tem o de creme, o de morango, o de chocolate branco também Mas eu só coloquei o original para não ficar muito grande a tier list, tá? Mas para mim é um dos meus favoritos da Garoto E agora é esse aqui Eu não sei qual o nome é, mas eu acho que... eu sei que é de chocolate branco Eu vou colocar ele aqui Em B também Não, quer dizer, em B Oxi Tá, em B porque eu também gosto Eu vou falar... eu gosto um pouco de chocolate branco Mas nesses dias que eu comi mais chocolate normal E eu preferi agora esse chocolate normal Porque antigamente eu comia chocolate branco Vou dizer a verdade É... Agora vamos falar com esse talento Ele também é um que tem muitos sabores Mas eu comi ele e eu achei meio que parecido Não sei se eu comi ou não Mas eu acho que é meio parecido com um garoto meio amargo Então eu vou colocar não sei Porque é bonito, mas... Não, não, não quer dizer... eu vou colocar ele aqui Junto com um batom Porque deve ser bom também Mesmo que seja um chocolate pequeno Agora esse... Assumiu Assumiu Vamos então por... Esse chocolate ao leite Eu gosto dele... É, ele fica também no B Porque é um chocolate bem bom mesmo Cocorante Vou dizer logo a verdade minha O que eu acho sobre esse chocolate Eu não vou dizer mais nada Tá, então vamos pro chocolate de coco Eu gosto... Ele até que é melhor do que o de banana Em minha opinião Então eu vou colocar ele em A Esse... Esse aqui é... Não sei o que... Ele é tipo o chocolate meio... Ah, o leite também esse aqui É, tipo... Não vejo a diferença dos dois não Então eu vou colocar eles juntos aqui Aqui, esse aqui também foi o que eu nunca comi Vou... Deixar ele junto com o que tava na lua aqui Também, porque... Ah Também no... Vou deixar junto com a lua Porque... Ele deve ser bom Mas eu nunca comi Nunca encontrei numa caixa de chocolate da Galota Eu sempre... Sempre comprava e nunca vi um desse Pronto O que eu ia dizer serenata Também é um dos meus chocolates favoritos da Galota Então eu vou colocar em S Paçoca É... Paçoca é um chocolate bom Mas não chega até... Até... A serenata de amor Que... Tipo... É um dos meus chocolates que eu mais gosto da Galota Mas... Vou colocar aqui Agora... Esse... O Eclipse Em minha opinião É o meu que mais favorito Que eu acho ele mais próximo ao... É de mousse de chocolate É o que chega mais próximo ao bombom caseiro Que eu gosto também Tá... Essa foi a T-list de chocolates da Galota Espero que vocês tenham gostado E até mais Fui Tchau